Angry Birds Nós os vilões vamos atacar E fazer um massacre Na sua ilha Aos meio dia O QUÊ? Acabem logo com isso ai Capture o máximo que vocês conseguirem Tudo que eu amava Está sendo destruído Fiquem calma galera Eu vou Eu não sei Eu não sei Eu vou fugir O QUÊ? Seus testes não finalizaram ainda Deu ruim Deu ruim gente Deu ruim Deu ruim Eu falei que ia dar ruim Meu Deus Calma ai A gente pode resolver isso Na base da conversa Que conversa Vocês não terminaram o teste Então Isso vai doer ou pouco Então gente A gente vai atacar Com o seguinte Mana? Que diabo O que foi Bluie? Parece que você viu um fã O que significa isso? Eu não acredito Bluie? Quem é essa? Acabou Seu império de tortura e de pavor Vai terminar hoje Vocês acham que estão na vantagem? Mas a real É que não estão Além dos poderes Eu peguei também A energia De todos Que vocês conhecem Isso significa Que vocês não tem Nenhuma chance Contra Como assim? Agora Eu consegui Peguei 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 a energia dele Tragam o outro Que? Eu me resto Uma explicação Agora Que o terror Comece Ah, 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 ah!